gente tô aqui de novo é pra fazer mais um vídeo pra vocês e mostrar umas pedra né e coloquei essa aqui pra vocês se der pra mim mostrar e aqui em cima pra dar uma mostrada e comparar pra vocês mas não sei se vai dar tempo também e aqui tem muitas pedras esperando pra ser mostrada né eu vou tirando e vou guardando e tem muito aqui gente muitas pedras muitas pedras aqui pra mostrar pra vocês então são pedras lindíssimas que se transformam né mas eu vou pegar daqui gente porque tem muitas pedras ó tem muitas pedras né e eu vou escolher daqui mesmo então eu já vou começar acho que por essa aqui ó já dá pra ver que é um pala resinada né e você já dá pra sentir aí que é um pala eu vou tá suspendendo primeiro eu vou desejar aí uma boa noite a todos uma noite cheia de misericórdia gente uma noite muito abençoada a todos vocês e eu agradeço de coração né eu agradeço aí de coração pela presença pelo comentário eu tô respondendo aí visitando vocês o canal de vocês e faço o que eu posso né e também vou fazer os vídeos aí né pra não deixar aí o canal sem vídeo então vou mostrar aqui pra vocês espero que vocês gostem vou suspender né gente olha então mais ou menos isso gente acontece ó esse é uma resina né é o pala de fogo e olha aí fala mais só tem o pala de fogo também não diz que não seja uma uma ágata uma ágata mas é mais né resina ó então quando é resina gente que tem isso aqui ó olha que eu falo pra vocês ó essas bolinha aqui essas bolinha aqui que tem dentro dela já dá indicação que elas são opala porque quando é só ágata ela não tem só e elas tem bolinha colorida ó elas têm várias bolinha colorida dentro delas então ao pala é a ágata ela não tem bolinha é fácil de saber vocês pegam a pedra e já começa a ver isso aqui ó ó olha vocês veem isso aqui você já sabe que é o pala e tem várias cores tem de tudo quanto é cor essas bolinhas sabe isso que se torna bonito sabe muito bonito mesmo mas tem hora que dá pra pegar sabe certinho mesmo dependendo do lugar que tá se for ficar olhando às vezes eu fico olhando eu consigo mas assim com pressa assim é difícil mas ainda às vezes dá sorte que consegue né pegar uma outra pra pra tá fazendo aí o vídeo pra vocês né então isso aqui gente é uma opala opala de de fogo que linda então pra você está vendo aí a potência dela olha rosa ela tem um rosa vermelho e é uma potência muito bonita mesmo tá bom gente e vamos partir para outra porque senão já tira essa aqui ó e vamos pegar essa aqui ó olha igual gente ó tá vendo as bolinha mas eu não vou perder muito tempo procurando bolinha aqui ó olha 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 aqui ó olha aqui ó olha aqui ó olha que rica ó aí vocês falam mas ela mostrou isso aqui ontem não é gente é que tem muitos ó tem muitas 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 mesmo sabe isso aqui ó vocês nem faça ideia de tanto de pedra que tem aqui ó olha aqui ó outra vou tirar ela já vou tirar ela vou passar para essa aqui ó e de novo a pedra aqui com muitas bolinhas muito arco-íris dentro a gente chama de arco-íris mas é umas bolinha e sai de todas as cores sabe vocês não imagina o que é uma pedra dessa imagina a hora de lapidar gente como linda vai ficar olha isso é a potência dessa pedra dentro agora vocês vêem ela aqui ó olha olha a potência dela gente pra você está vendo né que não é ilusão não é fantasia mas aqui é a realidade de mostrar uma pedra pra vocês olha a realidade gente da potência dessas opala de fogo olha lá e elas ficam assim mesmo porque elas querem mostrar as bolinhas que tem lá dentro vocês viram rosa aqui ela mostrou uma bolinha rosa ali muito bonita gente então é assim ó mas isso aí pra você está vendo ó tá bom gente vamos partir pra outra gente por essa aqui ó depois já pra ser guardada né eu não sei essa aqui também tem gente mas eu vou mostrar essa aqui ó escolhi essa fininha aqui ó ela é ela é fina ela é estreita ó e não é muito grande olha a potência de bolinha ó então gente já sei já sabe pegou uma pedrinha dessa aqui ó olha é um opala ó olha de veículo vê olha olha vou tentar pôr a mão atrás pra você estar vendo os detalhes dos veio dela ó olha vou tirar ó vou colocar meus dedos atrás olha vou tirar e vou girar ela elas são muito leve como se fosse pena né muito leve vou fechar fechei meu dedo olha como ela é linda olha vou fechar tá vendo gente vou abrir olha pra vocês verem tá vendo gente esse é o poder e a potência da pedra e vamos levar ela lá tirar vamos pegar uma outra aqui vamos ver vamos tentar essa aqui gente vamos tentar essa aqui pra ver o que vai dar é uma pedra um pouquinho maior mas ela tem também ó porque é do mesmo lugar gente ela é do mesmo lugar não tem outro olha aqui ó olha aqui gente que linda que rica ela aqui ela tem o DNA da ágata olha pra você ver ó que é uma ágata né ou pala de fogo ó olha o DNA dela que rico aqui e vai além ó vai dentro mesmo olha que linda gente a potência dessa pedra pra você está vendo aqui ó olha as bolinhas lá dentro olha a quantidade de bolinha que tem gente a hora que lapida daí vai mostrar as cores dela né vai jogar pra fora as cores que elas têm as pedrinhas né as bolinhas e vai ficar linda ó olha pra vocês verem ó eu tampei com a minha mão lá atrás ó eu tapei lá atrás e aí ó esse é a pedra que eu estava mostrando pra vocês ó porque ela tá passando pra minha mão a coloração ó olha ela passa pra minha mão a coloração dela porque é muito forte ó o pala de fogo olha aqui ó tá vendo gente eis a pala de fogo e eu vou colocá-la aqui ó esse vídeo vai vai ficar eu vou encerrar gente porque se não vai ficar muito comprido e eu vou escolher uma aqui bonita pra pra tá mostrando aqui pra vocês né e talvez eu acho que eu vou mostrar essa aqui não sei se essa vai ser bonita porque eu queria mostrar uma bem colorida essa aqui é clara ó mas é essa aqui é mais clara não tem muito detalhe ó é só pra você estar vendo ó é uma pala de fogo também ó ela divide em várias cores em várias partes ó mas não é quebrado é dela mesmo e as bolinhas sempre presente ó ó ó pra vocês verem que é a upala ó olha aqui ó isso é opala ó gente é muito fácil ó isso aqui tá dentro dela ó tá vendo gente então vou já deu tanto de x né vou pegar uma pequenininha aqui pra mostrar pra vocês que não é só a grande que tem e vou encerrar com ela então vamos encerrar com essa aqui gente ó ela é super pequena ó olha mas tem a mesma coisa e eu vou pedir pra vocês aí deixar o seu joinha seu comentário ativar o sininho pra receber as novas notificações que eu tô sempre correndo atrás de novos conteúdos pra vocês como essa rica pedra aqui gente essa rica ágata de fogo então gratidão sempre que Deus lhe abençoe a cada um de vocês até o próximo em nome de Jesus deixa seu like seu comentário que é muito importante gente abraço e fica com Deus tchau